Olá, tudo bem? Bom dia, é oficial, o inverno chegou, mais um ano que está a chegar ao fim, mas o tempo passa tão rápido que eu só percebo que chegamos ao final do ano, quando começo com as preparações do presépio. E aí cai a ficha, definitivamente estamos no final do ano, aqueles dias iluminados com um chilrear dos passarinhos ficou para trás. E o verde exuberante do jardim já não existe mais. Os dias quentes e azidas ao rio e ao tanque já deixam saudades. A vida é cheia de ciclos e o ano tem muitos. É tempo de preparar a lenha, suficiente para o inverno. É tempo de apanhar as folhas mortas e transformá-las novamente em vida para a terra. Vamos lá. Apanhar as últimas colheitas deste ano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agradecer tudo o que produziu, tudo o que consegui guardar para nos alimentarmos no inverno. E no próximo ano começamos tudo de novo. Vamos lá. 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 nos encontramos os cogumelos, nos bosques e florestas e só nos encontramos nesta época. Todos os ciclos e tempos são necessários. O calor, a chuva, o frio, a geada, até a neve. Chegaram novas vidas ao meu galinheiro e os pintainhos viraram frâmios. Realizei um grande sonho, uma cozinha nova com fogão a lenha. Continuei com o meu projeto de colocar quantas árvores possíveis de fruto e outras no meu terreno. Terem a própria fruta para nós e para as próximas gerações. E agora é tempo de descansar. Dar atenção a pequenos detalhes que não damos durante o ano. Colher aquilo que ainda conseguem sobreviver no inverno. Não me preocupo em faltar comida, porque sei o que guardei. As conservas que eu fiz no verão, agora sim, posso usá-las. As conservas que eu fiz no verão, agora sim, posso usá-las. Também aproveito para fazer uma limpeza e ver que alimentos tenho na dispensa. É nesta altura do ano que eu fico mais em casa e faço as coisas com mais calma. E também é nesta época do ano que eu analiso aquilo que fiz. O que poderia ter feito melhor, o que poderia ter feito diferente e das muitas coisas que deixei por fazer. É no outono e no inverno que vejo o pôr do sol mais espetacular. Uma das coisas que me dá mais prazer é alimentar a minha família com coisas da terra, da horta, do campo. E ter a casa é cheirar a pãozinho acabado de sair do forno. Não tem preço. Não tem preço. Então, porém, a gente vai me arrelar a pãozinha do bãozinha que está em casa da dentro. Atenção do bãozinha. P Podar e cuidar das árvores do fruto para no próximo ano elas voltarem a produzirem e aquele rio manso que no verão tomava banho agora é forte e está a transbordar. Mas o melhor do inverno ainda está por vir, quando as paisagens se transformam em imagens mágicas. E o meu maior orgulho é ter a família amorosa que tenho e esta família que encontrei aqui no YouTube. Pessoas fiéis que me acompanham há anos e que me dão a oportunidade de deixar este legado na internet de aprendizados, vivências, ensinamentos, memórias que vão ficar gravadas para sempre. Obrigada a todos por fazerem parte desta família. E obrigada a todos por poder dividir a minha vida simples no campo. E obrigada a todos por favor. E obrigada a todos por favor.